O uso de esteroides anabolizantes acelera o processo de envelhecimento do corpo? Se sim, por que isso acontece? Pergunta boa. Acelera. Acelera. Mas também retarda. Opa, pera aí. Vamos pela parte boa primeiro, a parte que retarda. Qual que é o tratamento anti-aging? Você vai em feira de anti-aging, feira médica, você vai ver GH e testosterona. Testosterona é porque o cara vai perdendo ao longo da idade. Exato. E o GH pela capacidade de renovação celular? Sim, e de aí manter colágeno na pele e tal. Então assim, dentro do que é TRT, um pouquinho acima que seja, você está rejuvenescendo. Você está um garotão. Garotão. Agora, acima de TRT você está envelhecendo. É só você pegar um adolescente, quanto que ele evolui quando ele tem um boom hormonal na puberdade. Então você começa a entender como o hormônio envelhece, quando ele está em altas concentrações. Então, sim, envelhece mais rápido. Nossa, vamos ser muito polêmico aqui? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Anota aí, 1,38 para o corte. Você prefere viver 100 anos, sendo os últimos 15 na cama, sem condições de fazer nada, ou 85, mas chegar top com 85? Tipo, pega... Morrer? É, viver 15 anos menos, mas esses 15 anos a menos vai ver melhor. Cara, eu prefiro viver 15 anos menos, mas vivendo melhor, do que viver 15 anos imprestável, dependendo dos outros. Exato. Então você pega o Frank Zane, aí pega os caras que até pouco tempo atrás o cara chegou assim, 60 e tantos. Ou... Pô, mas 60 e pouco é muito pouco, Cami. Não, peraí. Você falou 85. Não, mas eu estou falando do shape agora. 60 e pouco é muito pouco. Mas eu estou falando do shape. 60 e pouco já está chegando, né, Renato? Porra, aí eu fiquei preocupado, cara. Ó, Maurício. Já estou chegando. Maurício. 85, estou de boa. Pesquisa aí. Dr. Jeffrey Life. O velhão? O velhão. Aí você vai ver, né, você quer envelhecer, você quer viver mais tempo ou você quer viver melhor? Ah, esse é um tiozão, esse tiozão é embaçado demais. Mas ele morreu? Não, mas ali, ó, pega essa... Debaixo ali. Embaixo que tem a evolução pela idade. Não. Caçou, Maurício. Qual que é? Desce. Desce, desce, desce. Aí, ó. Essa. Abre ela, por favor, Maurício. Então, com 57 anos... Não sei se eu vou conseguir... Ela não abriu, ainda vai mais. Fica pequenininho. Vai, dá pra ampliar. Pronto. Aí. Cardiologista. Ele é cardiologista? É. Aí, ele... Primeiro, ele era o tiozão do barco. Sim. Aí, o cara juntou grana, pá. Era o tiozão do barco. As mulheres estão do outro lado, entendeu? Tirando selfie no barco dele. E ele olhando, do tipo, foda-se, estou pagando. Aí, ele chegou e falou assim, cara, parei com essa merda, entendeu? Agora, eu quero que elas venham até mim sem pagar. E aí, ele com 64. Ele virou e falou assim, e aí? Aí, as mulheres olhou pra ele e falou assim, cara, só pagando. Aí, ele chegou com 72 anos e falou assim, agora você desacreditou de mim. Aposto que você vai me querer. Aí, eu falei, cara, mano, esse velho é sarado, mas... Acho que ele tá muito velho e só pagando. É sarado. Moral da história. A melhor coisa é ser o tiozão do barco mesmo. Tem o dinheiro. Moral da história, ele vendeu o barco e comprou uma moto. Comprou uma moto e aí, os caras falaram assim, beleza. Que ele anda sozinho. Não, mas veja bem, né? Só pagando. Se for reduzir a expectativa de vida, o uso do hormônio, tá? Mas você vai chegar em 74 desse shape aí? Tá. Mas eu vou morrer com 74? Não, pô. Quem falou que você vai morrer com 74? Ah, não. Só pra saber. Ninguém falou que morreu. Entendi. Mas o que eu tô falando é... Ó, com 85 eu prefiro chegar assim, entendeu? Entendi. Com 74 eu passei o tiozão do barco ali, porque tô muito perto. Mas, entendeu? Entendi. Pra mim, na minha concepção de vida, eu prefiro viver mais intensamente menos tempo. Aproveitar mais a vida. Então, se o... Do que ter uma sobrevida. Do que ter uma sobrevida. Então, o que as pessoas precisam se ligar no seguinte. A tua liberdade na terceira idade depende diretamente da tua massa muscular, tá? Quem não tiver massa muscular vai precisar de alguém pra dar banho, trocar de roupa, etc. Então, a manutenção da massa muscular depois que você para de produzir testosterona depende de você usar a testosterona. Você fazer uma reposição. Então, treinar pra envelhecer bem, pra curtir a vida. Ah, mas e se a testosterona tem que tirar 5 anos de vida? Que vida que eu ia ter sem ela? Nossa. Nossa. É o jeito que eu penso. Tem gente que quer viver mais. Eu acho fantástico. Tá bom, vai lá. No, não. Tchau. Tchau. Obrigado.